Ai, ai, amiga, eu tô cansado desse seu recalque Ai, o que? Como assim recalque, garota? Você tá maluta? Ai, eu tô doida, olha aquele doce Tá vendo um barco bem grandão lá no final do mar, tá vendo? Ai, tem um barcão ali mesmo, eu adoro barcões Vamos tentar pegar aquele cara da lancha, a gente pode fazer um desafio Quem pega ele primeiro? Quem, amiga, o Dambuio Ziria, ele é um gato, né, amiga? Ai, quero ver ele pegar, então Ai, impossível, amiga, você mete uma marra meio gancho Eu meto uma marra meio gangster, patricinha Isso, você falou bem certinho, impossível Ai, 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 amiga, ai, quando tem a mente poluída e tá pensando só em uma coisa Você encontra ela em todos os lugares Amiga do céu, você não sabe, amiga, quem curtiu traz fotos minhas no Insta ontem Ai, quem? O marido da Elisângela, mãe do Robertinho Quem que é esse? Ai, aquele homem que nós vimos no bailão semana passada Ai, sério? Olha aqui, eu tô aprendendo uma nova dança Que isso, amiga, que malemolência no quadril Tá parecendo bonita, amiga Tá parecendo bonita, amiga Viu? Tá achando as poderosas Outra que eu sei fazer, que é a... Olha! Ai, essa tremenda Que isso, amiga? Ai, que emoção Amiga, você tá cansada Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pular no truque de prédio E daí a gente pode... Eu tenho que tomar cuidado pra não tropeçar e cair, né, amiga? Ai, amiga Eu quebrei minha costela Ai, minha coluna vertebral Amiga, cadê você? Que isso? Ai, tô no caminhão de escola, garota Ai, vamos tomar umas então, amiga No barzinho da esquina Ótimo, várias Vamos, vamos, eu não quero que eu saia daqui Ai! Pronto, garota Vamos pra onde? Fala pra mãe Ai, vamos naquele barco grandão Pra gente ver o que tem lá Vamos, amiga Vamos Eu vou empilhar na velocidade Eu tenho poder de teleporte, você sabia, né? Porque eu sou a bruxinha do Maurício Ai, que delícia, Maurício Ai Galera, olha só que loucura Que tá acontecendo aqui com as duas amigas A Ravena Bruxinha do Maurício Moura E a Alequina do Michael Kod Olha que doideira Do Michael Kod, não Do Alisson Kod Galera Vai deixando o seu joinha no vídeo Se inscreve no canal Brick Games Porque tem três brincadeiras super divertidas Todos os dias Pra vocês darem muita risada Aqui comigo Então vamos ver O que essas duas doidinhas vão fazer hoje Elas já caíram do prédio Mas eu quero fazer alguns outros experimentos Com essas malucas E bora ver isso agora Ai, amiga Sabe o que eu queria fazer hoje? Tchau O que é o meu da lancha, amiga? Será que a gente vai encontrar o velho da lancha? Vamos achar Garota, quero perguntar uma coisa pra você O que é que você quer saber, minha amiga? Você acha que quem muito fala faz? Ou quem muito fala só é que nem cachorro de internet? Ai, eu acho que quem muito fala pouco faz Os mais quietinhos são os mais empoderados, amiga Ai, garota Esse papo de garota é o melhor Eu tô... Na verdade O meu outro eu está começando com uma gatinha Ai, gatinha Ai, que delícia, amiga Carlos Carlos Carlinhos 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 Ai, quer saber o que eu vou fazer, minha amiga? Que que foi? Cadê? Ai, meu Deus Você vai escolher o Homem-Aranha Aquele bem bombado aqui Pra gente ver E pra gente ver O que que ele vai achar da gente, amiga Mas vai ser uma disputa? Eu acho que vai E ele vai querer que a gente pule de prédios Pra ver que ele resiste melhor A cena que a gente vai ter por ele Quem que vai ser esse homem Que vai dizer o que eu tenho que fazer? Eu acho que é o Homem-Aranha, amiga Ai, vamos procurar Vamos ver se ele tá por aqui Se ele é o dono dessa pirosca Será que ele é o dono dessa lancha? O velho da lancha? Mas ele não é velho, né, meu amor? Ele deve ter 21 anos comprando coisas à vista Será que ele comprou o carro zero quilômetro do Pix? Opa! Olha! Homem-Aranha, é delícia Uau, você tá dançando, meu amor? Eu e o Amodinho Estamos aqui Ele é o Amodinho Não, não sou o Amodinho, não Eu falo Ai, eu não amo eles que falam Eu também Já te dá um Uau, yeah Eu tirei essa droga da lama Não tinha nada Agora eu tenho teia Dinheiro tem pra família Eu não tô indo com a cara dele, não Vou preocupar, minha filha não nascida Congelei meu lançador de teia Me ilumina, yeah Pronto Olha, amiga Você apagou a aranha Isso, agora ele tá na posição É, ele tirou essa droga da lama, amiga Agora vamos ver o seguinte É, peraí Vamos para o Base Bank postar Vê quem quebra mais ossos, amiga Quem quebra o quê? Mais ossos Vamos lá, pra ver quem vai ficar com o morto Vamos, não Ele resolveu maior Eu faço ele subir rapidinho Vamos lá Vamos lá, amiga Galera, será que elas vão conseguir quebrar muitos ossos ali no Base Bank? Bora ver isso daí Ai, amiga Chegamos no topo do prédio, grandão Isso Chegamos com o caminhão do Silvio Santos Sim, olha Vou aqui nesse ferro Cuidado, amiga Olha só a potência Vamos inventar mais ossos Ai, caramba Eu caí aqui e não quebrei nada Eu tô vendo aqui no placar e eu quebrei 12 ossos 12? Eu acabei quebrando só um que foi a minha teia Teia merda da preuga, amiga Amiga, cheguei no topo de outro prédio Grande grandão Amiga, aqui é bom porque tem pedreiro Eles vão meter umas cantadas legais Não, isso é assédio, eu odeio Vou ficar no chão Que caí em cima da rádio 93 ossos que eu quebrei agora Eu quebrei 1350, ganhei Ai, droga, eu perdi o bloco E agora, amiga Vamos postar uma corrida de carro pra finalizar nossa aventura Com certeza, rouba desses caras Dois carros iguais Rouba, rouba, rouba Rouba Sai daí, seu machista Sai daí, homem de terno Eu gosto de cria Ai, vem, vem, vem Ai, toma aí, pique blinders Vem, vem colocar aqui Ai, eu voltei a assistir, garota Tô no quarto episódio de novo Que dane, promessou Aqui 3, 2, 1 3, 2, 1 Não Ai, eu voltei com você Tipo Ai, não deu Não colou o velcro Perfeito Eu coloquei Mas eu faço em casa dela E agora o meronha vai ser meu namorado Vou atrás dele Ai, eu cheguei nesse aeroporto Mundoante Agora tem que ver o aranho Você ainda tá dormindo ali no beco Ai, que delícia Ah, pulei Aranhinha Dona aranha Subiu pela parede Oi, Dona Oi, Aranha Alequina Oi, meu Cadê aquela sua amiga roxinha? Ah, ela caiu do prédio Acabou morrendo Agora só eu e você Epa Bem que eu queria só você mesmo, meu amor Agora a hora que eu olhei essa tua pegada E essa pinta de gangster Eu fiquei todo chocado Ela te bateu Eu sou mandraka Tu gosta? Ah, gosta Dá um tapa em mim Toma Au Nossa, que delícia, meu amor Sabe o que eu sei fazer? O que? Uma dancinha que você não vai esquecer Qual dancinha? Essa daqui, bebê Minhas pernas são mole Mas Olha 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 Você tem um Rebolado Então Cri Alô Ai, meu Homem-Aranha Olha só Quem nos deu as mãos, bebê? Para que você está Ah Por que você vai me bater? Dá um beijinho então Quero ficar com você Não, peraí Vamos dar um beijinho dentro do helicóptero ali? Yeah Vai Aí, pronto Yeah Yeah Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça Tamo junto Até a próxima E tchau 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 Tchau